Salve, salve rapaziada, mais um vídeo começando, rapaziada, eu não pedi hoje, vou estar lavando, mano, a raro vinte, muita gente pediu, mano, resolvi trazer o vídeo, mano, se tiver algum barulho de fundo, desculpa, mano, sabadão, pessoal tudo em casa, escutando música, lavando moto, então, vou estar dando aquela atenção na magrela. Olha, aqui ela, mano, a bike está em monta, rapaziada, estava devendo um vídeo que eu estava trazendo para vocês, só se liga, corrente toda suja, olha a cor dessa roda, a roda é preta, mano, olha o pó, então, vou estar dando atençãozinha a lavar esses pneus, que nem nos vídeos que eu falo, eu não tenho tanta coisa assim para lavar, daqui a gente, uma escovinha, um pincel, força de vontade, comprei o protetor da Circuit, mano, mano, agora esse protetor é meu, mano, o que estava era do humano, a favor que eu preferi comprar, mano, porque se caso eu caí e quebrar, aí o B.O. é meu, o que vocês acharam, mano, esse daqui, ó, para quem é detalhista, mano, já conheceu, ó, o bagulho da Circuit é branco, aquele era preto, então, o que vocês acham aí da magrela, visual novo, mano, está bonita a bike, hein, coloquei o cavalete, sistema 2 em 1, para quem não viu, coloquei os discos nela, dei uma atençãozinha, coloquei a praquinha, mas, no vídeo de hoje, vamos estar lavando ela, dar aquela atençãozinha, você que é novo, já se inscreve no canal, dá aquele like pesado para nós, e eu vou improvisar aqui algum suporte, porque não tem ninguém para gravar, ó, colocar o celular, naquele ban, fazer algo do tipo, mano, então, vamos lá para o vídeo, sem enrolação, vamos dar aquele talento, deixar a magrela zera, que ela está merecendo muito. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.